Nosso Senhor, glória a Deus Nós vamos fazer um trabalho, pedirmos que os irmãos prestem bastante atenção, né? Sobre o curso de missão Pode entrar as crianças Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aqui estão nossos missionários Vamos ver o que aconteceu com eles Doze missionários queriam fazer a obra de Deus Mas um se achou jovem demais E desistiu Então, restaram onze missionários Outro decidiu seguir a profissão Esse também desistiu Então, restaram dez Como colocariam sua vida em risco Um parou Pensou e calculou Esse também desistiu Então, restaram nove missionários Estou preocupado com o destino do mundo Mas um se achou velho de um mais Esse também desistiu Eles são Restaram Restaram oito missionários Missionários estudiosos Que aprenderam sobre o céu Porém, um escolher Porém, um escolheu ser fazendeiro Esse também desistiu Então, restaram os sete Sete missionários Seguem em direção ao arado Mas, sem apoio Mais um desistiu também Então, restaram seis Anselmo Ansiosa Ansiosa A missionária Cansou-se De esperar o visto Essa Também desistiu Então, restaram cinco Cinco missionários Idealistas Chegaram em solo estrangeiro Uma Sofreu um choque cultural Essa Também desistiu Então Ficaram quatro Quatro missionários Tão ocupados Um não aguentou as lutas Esse também Desistiu Restaram Três 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 missionários Cansados Tentando não ficar triste Um Voltou de férias Também desistiu Mas Os dois missionários Maduros Louvavam a Deus Passou Foi para a glória Que na cama Ficou somente A missionária Idosa Quem pensou que podia Quem poderia ajudar Seria você Meu Deus Se você está envolvido com Deus Você está envolvido com missões O dever da igreja É cumprir o ídolo de Jesus Através da evangelização Divulgar a palavra pelo mundo afora Então Você vai fugir Vai ficar olhando Ou vai fazer algo Parecido É cumprir o ídolo de Jesus Vejaателя Várias Peça Vou Várias ieben Várias E Várias Veja Porque